Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo de O'Face. Galera, é o seguinte, é um rodando armas com as Val. Vou trazer uma série rodando armas só com arma de GP, meu irmão. Eu vou deixar rolando aí no cantinho da tela as últimas pessoas que se inscreveram no canal. Nossa, já travou. As últimas pessoas que se inscreveram no canal. E vocês deixem aí quem quiser um salve. Próximo vídeo, eu vou escolher 10 pessoas para mandar salve. E você pode ser um deles, entendeu? Nossa, eu tô cego. Eu tô com capacete a shift, meu Deus. Tem um cara vindo... Nossa, jogaram crywall, mano. Levanta. Levanta. Jogar uma granada aqui. Vai que eu mato algum cara, né? Jogar um flash também. Jogar um flash também. E vou correr, mano. Porque tem fumaça ali. Eu vou é correr, recuperar a vida, entendeu? É o melhor que eu faço. Vou esconder aqui. E eu vou mandar salve para a galera a partir de agora. Voltar com os salves, né? Antigamente eu mandava. Vou escolher sempre 10 pessoas. Então, se você não for escolher, não fique com raiva. Peça outro salve. E assim vai. Tá ok? Então, vai ser isso. Todo vídeo vai ter as últimas pessoas que se inscreveram no canal. E os salves. Tá ok? Então, fechando o assunto por aqui. Nossa, tem outro cara ali. Eu vou voltar. Porque minha vida tá por um 3, meu irmão. Tá por um 3. Joga nangar aqui com asval. Essa arma, ela tá de... Ela é de GP, né? E tá permanente aí. Quem quiser comprar, quem tiver GP sobrando. Porque quem tem pouco GP, eu não aconselho. Tem um cara lá em cima. Meu Deus do céu. Vou matar ou não? Vou morrer. Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima, viado. Tem um cara aqui, ó. Nossa, eu sabia que tem um cara ali, velho. Tem que ir na cautela. Angar é foda. Angar. Os caras ficam que nem macacos subindo, descendo. E eu nunca... Nossa, olha onde a granada foi parar. Eu nunca aprendi a jogar assim. Subindo, descendo. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Não! Não! Era pra ter matado o cara, velho. Nossa, essa arma dá muito mini hit, mano. Vocês não tem noção. Pelo menos comigo. Quando conta o hit, mata, entendeu? Quando não conta, cara. Que nem, por exemplo, agora, né? Eu acho que eu atirei no cara. O menino aí camperando. Nossa, joga muito camperando aí. Mitos. Mitos. Mitos do TDM. O cara levou ali, geral. Vou jogar um flash ali. E vou rushar, velho. Vou rushar. Não, cara. Eu atirei nesse cara, mano. Eu juro pra vocês, velho. Quem quiser, bota em câmera lenta aí. Vocês vão ver. Ô netcode bosta, velho. Meu Deus. Eu não falo isso, não. Você é parceiro. Tá falando isso porque... Ah, vou morrer pra... Nossa. Craio de novo, velho. Caralho, é foda. Parada de craio, velho. Dá uma raiva do cacete. Volta, volta. Porque eu tô sem vida. Volta. 4 barra 4, velho. É craio, é flash. É. Ok, os caras jogam assim, né? Campera aí de novo, meu irmão. Campera aí. Jogar aqui com outra mira. A mira é truglo. Acho que ela é bem melhor. Volta. Ah, velho. Era pra ter matado o cara ali. Vocês viram, velho. As Vals só dá mini hit, velho. Nossa, mano. Não vale a pena o cara gastar tanto GP nessa arma. Sinceramente. Prefiro a Embel hoje em dia, velho. Essa bicha, pra contar o hit, tá insana. Tá complicado. Peguei um flash. Seguei a mim mesmo, velho. Que burrice, velho. O cara aqui, ó. Ai, meu Deus, velho. Era pra ter contado o hit no cara, meu irmão. O que é isso, ó, fez? Tá de zoação com minha cara, velho. Só pode. Morreu, mano. Morreu. O cara tá esperando aparecer aqui, ó. Morreu também. Tem outro cara ali, ó. Tem outro cara aqui, ó. Meu Deus do céu. Volta. Ah! Hangar, esse mapa é muito foda, velho. Mas, enfim. As Vals, sinceramente, eu não tô gostando mais. Acabaram com essa arma, velho. Muito mini hit, mano. O cara não vai parar de pré-fire, não, hein. O cara não vai parar de pré-fire, não, é. O negócio é esse. Joga na cautela, velho. Joga na cautela. Joga um flash lá. Depois dá uma ruchada. Tá vindo um cara aqui. Matou o doido. Morreu. Morreu. O cara matou ele ali também. Outro. Ah, velho. Atirei na cabeça do maluco, velho. Não matou, não contou hit, não fez nada. E eu não tô lagado. Eu não tô lagado, meu irmão. De novo. De novo. De novo e de novo. Sempre vai acontecer. Eu não vou me estressar, não. Vou gravar minha gameplay de boas. Porque o offense só tá nessa. Tá ligado, meu irmão? Vou tocar aqui. Jogar um flash lá. E vou ruchar, velho. Ai, meu Deus. Todo mundo mata de azar, só não eu. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Rodando arma vai ser uma... Parabéns. Parabéns. Muito foda. Muito foda isso. Mil tiros pra matar um cara. O cara vai vir aqui ainda, pela direita. Quer ver? Ah, não. Tá de zoação com minha cara. Só pode. Vamos com calma, calma. Não se estresse. Direita. Não tem. Esquerda. Esquerda tem. Volta. Em cima. Em cima. Tem em cima. Eu disse que tem em cima. Tem em cima. Tem na direita ali, ó. A esquerda. O cara tá ali. Jogou uma granada. Eu vou ruchar. Nossa senhora. Vacilei, vacilei. Mas tá de boa, tá de boa. Vamos com calma. Negócio é calma. Com ofício você tem que ter calma. Sem quebrar teclado. Sem se estressar pro netcode que tá uma delícia. Você tem que ter calma. Vocês veem, ó. Eu tô com calma. Já tá melhorando as coisas. Já tá melhorando as coisas, entendeu? Calma. Muita calma nesta hora. O cara tá vindo aqui, ó. Ai, meu Deus. Dei de cara logo. Muita calma. Vamos tentar ganhar, time. Não ligue pra frag. Ligue pra vitória. Vamos lá. Nós conseguimos. Sem jogar cryo também. Que é feio. Sair. Jogando cryo é feio. Volta aqui. Olha em cima. Sempre tem cara em cima. Ai, meu Deus. Eu digo a vocês. Sempre tem cara em cima, velho. Sempre tem cara em cima, meu irmão. Nossa, essa foi no susto, hein. Puxei o mouse no susto, meu irmão. Nossa, tem uns caras. Tá tudo na direita, velho. Joga granada lá, galera. Direita, direita. Aqui, ó. Será que pega? Pegou porra nenhuma, meu irmão. Pegou ali, velho. HS maroto. Mata o cara. Mata o cara. Boa. Nossa, ganhamos. Ah, é sim, meu irmão. Porra. O negócio é calma, cara. Vocês viram? Eu tava se estressando já com o Netco. Eu tava se estressando com a travada que tava dando. Estressando com o cara que tava camperando. Depois, quando eu fui ficando calmo, o frego foi mudando, meu irmão. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Dos salves. E sempre colocar as últimas pessoas que estão se inscrevendo no canal. Acho isso bem bacana. Fica mais interativo aí com vocês inscritos. E comigo que traz o conteúdo. E claro, vai ter gameplays de outros jogos. Eu vou trazer aí ainda de outros jogos. Que vocês estão vendo. Mas pra quem gosta de O'Face, só assiste O'Face mesmo. Deixa os outros jogos pra lá. Entendeu? Então, tamo junto, galera. É nóis invocado sempre. Deixe seu comentário aí. E é nóis. Fui. E é nóis. E é nóis. Obrigado.